Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a estimativa para os juros da economia, a Selic. A previsão dos analistas é de que a taxa caia para 8% ao ano até o fim de 2017. Atualmente, está em 10,25%. E pela sétima vez seguida, o mercado financeiro reduziu as estimativas para a inflação oficial deste ano. Na semana passada, a previsão era de 3,38% e hoje é de 3,29%. Já a projeção para o crescimento da economia foi mantida em 0,34%. As expectativas foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas nesta segunda-feira. Mais de 100 instituições financeiras foram ouvidas. Uma forma de empréstimo com juros baixos e sem burocracia. No penhor da Caixa Econômica Federal, o cliente pode levar joias, relógios e canetas de ouro, prata e diamante e fazer avaliação e receber o dinheiro na hora. Para quem está sem dinheiro ou com dificuldades de pagar aquela conta que tira o sono, uma saída pode ser o penhor da Caixa Econômica Federal. Penhorar uma joia significa fazer empréstimo dando a joia como garantia. E depois de quitado esse empréstimo, o objeto empenhado é devolvido. É uma operação rápida, sem muita burocracia, mas só pode ser realizada se a peça empenhada for de ouro ou prata ou diamantes ou pérolas. O cliente que desejar tomar um empréstimo de penhor na Caixa, basta ele se dirigir à agência com a documentação em sua joia. O avaliador de penhor na agência faz a avaliação dessa joia, podendo utilizar até 85% desse valor para o empréstimo. Nessa modalidade de empréstimo, as taxas de juros são em torno de 2% ao mês. A Caixa Econômica Federal tem, em todo o país, mais de 460 agências que operam o penhor e são especializadas na avaliação dos bens. A modalidade mais utilizada é a de parcela única, onde ele pode fazer a operação com até 180 dias de prazo. Ao final desse prazo, o cliente pode renovar essa operação, pagando somente os juros, pagando os juros correspondente ao próximo período, e pode ser renovado quantas vezes for necessário. A produção de petróleo operada pela Petrobras na camada pré-sal atingiu dois novos recordes em junho. No mês passado, essa produção chegou à média de 1 milhão 350 mil barris por dia. E no dia 19 de junho, alcançou um novo recorde, com a extração de 1 milhão 420 mil barris de petróleo no pré-sal. De acordo com a estatal, contribuíram para esse resultado o início da produção na plataforma P66 e a entrada em operação de novos postos na Bacia de Santos. Nesta segunda-feira, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Brasil apresentou um relatório sobre a adoção, na prática, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A apresentação foi durante o Fórum Político de Alto Nível da Organização das Nações Unidas, a ONU. Erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelo Brasil em 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos servem para orientar o governo em relação às políticas públicas e às atividades de cooperação internacional. Estamos fazendo um esforço muito interessante, coordenado pelo Ministério do Planejamento e Desenvolvimento de Gestão, com apoio, evidentemente, da Secretaria de Governo, que é uma leitura fina, ampla, eu diria detalhada, do PPA. O PPA é esse nosso plano plurianual que há quatro anos, a cada quatro anos, estabelece a programação do governo brasileiro. Portanto, a primeira atitude é o que os objetivos, os 17 objetivos e 169 metas, o que eles dialogam com o PPA e como é que o PPA se reflete nos 17 objetivos e 169 metas. O Brasil apresentou um relatório sobre como está a adoção na prática dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A sociedade brasileira, do Estado brasileiro, combate à pobreza, sobretudo combate à fome. As reformas são fundamentais no Brasil. Não há outra forma de a gente voltar, eu diria, a cumprir plenamente o que a gente vai cumprir na Agenda 2030 se a gente não resolver o problema da economia brasileira. As reformas, uma vez estabelecidas e oferecidas à cidade brasileira, provavelmente vão transformar a questão do emprego, vão transformar a questão da renda, vão transformar a questão do acesso a bens e serviços, né? E, finalmente, vão, eu diria, conformar, estabelecer um novo modelo de desenvolvimento no país. Divulgados agora há pouco os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Eles mostram que o Brasil está revertendo o quadro do desemprego. No primeiro semestre deste ano, foram criados no país 67.300 vagas formais de trabalho. É o primeiro saldo positivo na geração de empregos formais para o primeiro semestre desde 2014. Em junho, pelo terceiro mês consecutivo, houve criação de postos de trabalho com carteira assinada. Foram abertas 9.821 vagas formais. Já nos primeiros seis meses do ano, os setores que mais abriram postos de trabalho foram a agricultura, seguida pelos setores de serviços e indústria da transformação. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blair Marge, está em Washington, nos Estados Unidos, para negociar a reabertura do mercado dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira. Marge está reunido neste momento com o secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Antes da reunião, o ministro do Brasil falou com a reportagem da NBR em Washington. Espero fazer uma reunião mais política aqui com o secretário e a gente definir um cronograma para a volta do Brasil às exportações de carne in natura aqui aos Estados Unidos. Essa é uma reunião técnica que já aconteceu na semana passada. Teremos uma outra reunião amanhã. Não vamos discutir muito tecnicamente nessa reunião, mas é uma questão de comércio geral. Temos outros pontos também a serem debatidos aqui. Esta edição termina aqui. Você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti